O funcionário de uma loja de câmbios foi baleado durante um assalto em Portimão. A vítima ficou em estado grave e o autor do disparo colocou-se em fuga. O assalto aconteceu em plena hora de almoço esta segunda-feira, quando o funcionário da loja de câmbios em Portimão foi surpreendido pelo ladrão. O homem de 55 anos terá resistido ao roubo e foi baleado pelo agressor. O projétil atingiu a vítima no pescoço, deixando-a ferida com gravidade. Apesar de ter sido baleado, o homem ainda conseguiu pedir ajuda. Foi assistido no local pelos bombeiros de Portimão, mas dada a gravidade dos ferimentos, teve que ser elitransportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi submetido a uma cirurgia. Apesar de estável, o prognóstico é reservado. Segundo o Correio de Manhã, o autor do disparo colocou-se em fuga, mas conseguiu levar dinheiro. O valor total ainda não foi apurado, mas sabe-se que foi uma quantia elevada. A PSP criou um perímetro para a recolha e preservação de prova e, diz o jornal, a loja tem câmaras de videovigilância. As imagens podem ajudar as autoridades a identificar o ladrão. Por se tratar de um crime com recurso à arma de fogo, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto